Fala seus lixos! Estamos aqui em mais um vídeo do melhor canal que existe nesse YouTube. Não adianta dizer que tem outro melhor, porque você sabe que não tem. E esse vídeo só existe graças ao pessoal do Apoia-se e do membros daqui do canal. Sem eles não teria videozinho pra vocês ficarem rindo das piores e péssimas de seres humanos existentes no país Brasil. Então quem quiser ajudar a financiar este projeto do mal, entra aqui no Apoia-se, o link tá na descrição do vídeo, ou seja membro aqui do canal do YouTube. Eu assisti alguns vídeos aí sobre uma galera que se denomina Red Pill. E o que é um Red Pill? Que porra é essa que essa galera tá inventando agora? Já aviso logo que ao descobrir o que é Red Pill, a sua vida vai ficar pior, porque você vai perceber que existem pessoas aí bem desnecessárias ao mundo. Eu mesmo não gostaria de saber desse tipo de coisa, mas infelizmente, pra trazer entretenimento pra vocês, eu tenho que me embrenhar nos matos da ignorância e da burrice humana. Então vamos lá. A nossa querida direita brasileira, ela tem um grande problema de interpretação. Eles não conseguem interpretar nenhum tipo de obra artística. Qualquer manifestação artística que apareça na frente deles, você pode ter certeza que eles vão interpretar errado. E isso aí não é novidade pra ninguém. Desde a época do Tropa de Elite lá, que o pessoal começou a achar que o Capitão Nascimento era herói. Tanto que o diretor do Tropa de Elite teve que fazer um Tropa de Elite 2, só pra fazer o Capitão Nascimento dizer... Pra ver se pelo menos explicado, saindo da boca do próprio personagem que eles tanto amam e idolatram como um herói, se eles entenderiam. Mas é claro que nem assim eles entenderam. Só que aí agora essa bolha de burrice saiu do filme Tropa de Elite e foi lá pro Matrix. Exatamente. Os caras conseguiram cagar o Matrix. Mas caso você tenha acordado de um coma ontem e desconhece esse filme, tem uma parte lá que é o personagem principal, que é o Keanu Reeves. Ele recebe duas pílulas. Uma pílula azul e uma pílula vermelha. E não, a pílula azul não é a que o exército tá usando o seu dinheiro pra comprar. É outro tipo de pílula azul. No filme, a pílula azul serve pra ele continuar vivendo num mundo de ilusão. O mundo que ele acha que é real. E a pílula vermelha serve pra tirar a pessoa desse mundo de ilusão e mostrar pra ela como é o mundo real. Que no caso do filme, é um mundo todo fudido, onde os robôs usam seres humanos de pilha. É tipo isso. Se for parar pra analisar, o Matrix é basicamente a história de um ser humano se transformando num pendrive. É duas horas disso aí, com luta. Só que aí aparecem os virjão da internet, os incel, aqueles malucos que odeiam mulher, e começaram a se denominar de redpill. Porque eles se consideram os homens que alcançaram um nível de conhecimento superior e são contra o sistema que na cabeça deles, de maluco, favorece mais as mulheres do que os homens. É exatamente isso que você ouviu. Na cabeça dessas antas, as mulheres têm uma vida bem mais fácil. que é a vida dos homens. Porra, bicho, não precisa nem tu entrar em questão muito profunda, tipo, porra, violência doméstica, assédio, depilação a laser. Só pelo fato de uma mulher menstruar, porra, já joga por terra esse argumento. Como que tu vai sofrer mais que uma pessoa que vaza sangue dela uma vez por mês, todo mês, a vida inteira. E aí, pra eles, existem os blue pills, que são os pílulas azul, que são os homens que continuam na ilusão, no mundo de ilusão, sendo usado pelas mulheres. O que é muito engraçado, porque eles reclamam dos caras que são gado de mulher, eles não aceitam ser gado de mulher, mas aí eles são gado disso aqui, ó. E na minha própria teoria que eu acabei de criar, além dos red pills e dos blue pills, na teoria deles, pra mim, existem os pink pills, que são os pílulas rosa, que são o quê? São os esquerdomachos. Que, inclusive, é uma categoria de ser humano aí, os esquerdomachos, que me dá mais raiva do que esses incel e esses doidos do red pill aí, porque eles, pelo menos, deixam claro que eles são um bando de escroto maluco, que odeia mulher. Os esquerdomachos tentam fingir que não são assim. E aí minha vida fica uma merda também por causa desses caras, porque eu não posso mais falar que eu gosto de ouvir o Black O, não posso mais andar com a minha blusa do Arctic Monkeys, e não posso nem pensar em falar a palavra machismo em algum momento, porque eu posso ser confundido com esses merdas desses esquerdomachos aí. Agora, voltando pros red pill aqui, ó o nome do vídeo, uma verdade da red pill que todo homem precisa saber. É, isso daí vai até um pouco mais fundo, vai até dentro da Black, que você... Você vai pegar joguinho, cara, você vai pegar a atração escapando dela. Naquilo que eu falo, sua mulher, sua namorada, o que quer que seja, todos os dias, ela manda sinal de escolha pra um homem. Todos os dias, ela tá procurando um cara melhor do que você. Todos os dias. Atitude Alpha. Olha o nome do cara. E olha quem é o Atitude Alpha. Meu amigo, aí é foda também, né? Porra. Você dá a sua atenção não sexual pra ela, agora entrando nesse esquema que a gente sempre fala, toda vez. Você dá a sua atenção não sexual pra ela, entendeu? Moderadamente, é claro, dentro do que a gente fala lá, de 60, 40, por exemplo, no sentido de que você está amando ela, assim, entendeu? Mas sem amar ela dentro do coração. Isso é o Red Pill. Já o cara que é Blue Pill, ele ama ela dentro do coração. Todos nós aqui já passamos por isso. Acho que o Bruno tava querendo falar sobre isso quando ele comentou. Nunca mais você vai conseguir amar uma mulher como o Blue Pill amava, cara. Depois que você conhece a natureza, você nunca mais vai conseguir deixar uma mulher entrar 100% no seu coração quando você conhece a verdade sobre a natureza feminina, que ela sempre tá procurando um cara melhor do que você inconscientemente, cara. E se aparecer esse cara, é bem provável que se tiver uma oportunidade, ela vai dar um chapéu em você e você não vai nem ver a cor da bola, irmão. Esse cara aqui, dá pra ver, tem um sentimento aí que ele tá falando por experiência própria. Tomou-lhe um chifre doido e aí ficou puto e entrou pra grupinho de Red Pill. É isso, o Atitude Alpha. O cara quer ser o Thomas Shelby, mas com essa aparência aqui de Alexandre de Moraes depois do crack. Aí fica difícil. Olha o nível pra vocês entenderem. Uma página compartilhou aqui, ó. Tire foto como homem. Olha lá o que ele fala. Mantenha as costas retas. O cara quer corcunda aqui, ele já se fode já. Demonstre orgulho. De quê? Pare de sorrir igual um boca mole. É isso aí que eu tô falando pra vocês, ó. Homem não pode nem sorrir mais. Sorrir já é um sinal de fraqueza. Oito. Porra, o oito me pegou demais. Nunca tire foto com gatos. Porra, aí eu me fudeu. Eu percebi que eu realmente eu não sou um macho alfa. Que eu sou um... Porra, eu sou um beta. Essa me pegou. Essa me pegou. A agenda de shows. Não se esquece de ver o seu mestre ao vivo. Tô fazendo show em São Paulo dia 15 de julho. Tem ingresso à venda ainda pra segunda sessão que vai abrir. Os ingressos tão acabando rápido, meu amigo. Já procura aqui. Porra, tá gigantesca. Então, ó, agiliza, maluco. Indaiatuba, dia 16 de julho. E nosso embaixador Day, que é o dia do show lá em Unaí, dia 16 de junho. Você tá na minha live. Com a minha mina. Eu ensano sedução, velho. Tá, velho? Você tá comentando num chat, irmão, que eu sou corno. Que eu sou bluepel. Irmão! Irmão, você não se sente, tipo, altamente culpado comentando do quarto na casa dos seus pais aqui no meu chat que eu sou beta? Tchê, no meu chat. Porra, que caralho. Pô, tu é muito alfa, hein, mano? Porra, tu é muito alfa falando chat. Ó, isso é pra você, seu petinho, corno, filho de uma mãe. Lençolzinho de zebra, meu amigo. Porra, isso é alfa? Isso é alfa se isso for pele de zebra que você caçou com as mãos, sem usar arma. Irmão, olha esse shape aqui, irmão. O que você tem a dizer sobre betas, irmão? Tô simplesmente cansado de alguns betas enchendo o saco de mim, velho. Vocês têm nada pra fazer. Vocês me dão tanta energia. Isso aqui, pra eles, é o que é ser machão. Se não aguentar alguém no chat, chat, te chamar de beta, tu já fica maluco. Isso aqui, pra eles, quer ser um homem de verdade. Aí, isso aí eu passo. Prefiro, porra, continuar tirando minhas fotos com o meu gato. É muito mais alfa. Porque você fazer flexão, meu amigo, isso é muito fácil. Agora você dominar um gato que te olha com essa cara aqui, ó, com intenção homicida, isso é coisa de um alfa de verdade. E aí, separei alguns vídeos aqui pra eu assistir, que é o cara que representa os redpill da nova geração, a geração do TikTok. É um nome que o pessoal manda pra mim desde o dia que eu abri esse canal. o pessoal manda o nome pra mim e eu ignoro porque eu sei que é merda e que eu vou ficar puto demais assistindo e eu ignoro durante muito tempo. E chegou o dia. Então vamos lá, vamos assistir os vídeos aqui do Taylor Simão. 5 coisas que os garotos acham sexo nas meninas que você não sabe. Loura, em 60, magra, olho claro, magra, só reforçando assim, caso alguém esqueça o Michel. Olha, eu não sei onde você mora, não sei como é a sua casa, quantos cômodos tem na sua casa, mas de uma coisa eu tenho certeza, não existe espelho nela. Maluco, tu tá querendo exigir o que, doido? Tu parece o Z daquele filme Formiguinhas? Bota aqui, só que com um pelo de saco na cara, que eu não vou chamar isso aí de barba, isso é uma ofensa aos homens que tem barba de verdade. E esse é só o primeiro vídeo, imagina o que vem pela frente aí. Taylor, fiz a sua mentoria e agora tô conversando com várias meninas, só que ainda não sei como introduzir na conversa... Mentoria com o Taylor. Caralho, doido. Vou falar nada não, vou continuar o vídeo porque eu não quero descarregar meu ódio todo logo agora, vamos deixar mais pra frente. Caralho. O peso e a altura dela. Irmão, você não tem que ter medo de perguntar o peso e a altura dela. Se você fez a minha mentoria, provavelmente você só tá conversando com menina top. E mina top faz academia e algum esporte. Pede ela pra fazer uma avaliação física e te mandar. Eu sempre faço isso com a menina que eu vou sair. Aí é que fica a altura, aqui fica o peso, aí a última vez que ela fez a data, entendeu? E é isso. Você virou um cara foda e a mina quer sair com você, ela vai ter que suar a camisa. Bota ela pra suar a camisa e é isso. E eu tô querendo me matar agora. Vocês estão felizes? Estão felizes? Eu vim aqui pra trabalhar e tô querendo cometer suicídio agora. Primeiro, vamos lá. Eu tenho certeza que esse negocinho que você mostrou aí pedindo peso da pessoa altura e que a última vez que ela foi na academia que isso é uma puta de uma mentira. Só os molequinhos velhos de 12 anos, 10 anos que nem tem cabelo no saco ainda que acreditam nessa porra aqui. E outra, a gente já vê logo de cara que a afeição do Taylor não é muito agradável, mas ele mesmo assim ele tá querendo exigir que as meninas vá na academia, pô. Quer exigir a altura. E aí eu dei uma pesquisada sobre esse Taylor porque quando eu vou falar mal de alguém aqui eu venho munido de muita informação. Olha essa foto aqui. Essa foto aqui é do cara que manda as meninas malhar. Primeiro vamos por partes. Primeiro olha essa carinha aqui. Que feição belíssima. Esse rostinho aqui que da Vinci se tivesse visto não existiria Mona Lisa. Não ia existir. Porque ele ia pintar a carinha de Taylor Simão. Aí tu desce aqui, mano, pra ver, né, na foto. Olha, é esse corpo malhado. Esse corpão aqui de uma pessoa que tá exigindo tabela pra saber se é quando foi a última vez que a mina foi na academia. A mina tem que suar a camisa pra poder pegar isso aqui. Ai, Thiago, mas é errado. Você está rindo de características físicas do rapaz e eu acho esse tipo de humor errado. Esse bosta aqui vive de falar um monte de bagulho escroto sobre o corpo de várias pessoas, sobre a aparência de pessoas e eu não tô aqui pra ser canonizado pela igreja católica. Então eu tô cagando se você acha errado o tipo de piada que eu vou fazer com ele. Tá achando ruim? Vaza, meu amigo. Foda-se. E a melhor, a melhor coisa que eu achei aqui do Taylor, esse cara que tá exigindo tanto ensinando aí pras pessoas que ele faz mentoria o que ele deve exigir de uma mulher. Olha esse cara aqui. 1,56 de altura e com a palmilha, o maluco tem que usar uma palmilha pra ficar maior. Fico com 1,63 e peso 45 quilos. Meu amigo, isso é um hobbit. Não é um ser humano, isso é um hobbit. Tu quer pegar a mulher de 1,60 pra quê, maluco? Tu e uma mina de 1,60 tu vai beijar só o umbigo dela. É isso que tu quer? E assim, o Taylor, eu dei uma pesquisada no Google de acordo com informações do próprio site da Disney que eu pesquisei. O Olaf da Frozen tem 1,65. Tu de palmilha, tu não alcança o Olaf da Frozen. Mas a autoestima dele tá muito alta. Ele acha que pode exigir. E o pior são as pessoas que acreditam que ele consegue esse tipo de exigência. A Anitta querendo falar de política de novo. Meu amigo, se você pode falar sobre pegar a mulher, qualquer pessoa tá liberada pra falar sobre o assunto que ela bem entender. O Latino pode falar sobre música. Gustavo Lima pode falar sobre Lei Rouanet. Mr. Catra pode falar sobre controle de natalidade. O Olavo de Carvalho pode falar sobre a vida. Catra morreu também? Carai. Então, linda quebrada, meu amor, vou tentar explicar por que você saiu do BBB. Sabe por que o Bolsonaro foi eleito? Não, nem eu. Tá aí a sua explicação. Calma, Anitta. Você não entende nada de política, mas eu te explico. Ó, primeiro, eu acho que você deveria falar com mais respeito com a Anitta, porque ela é uma mulher de 1,62. ela pode te dar um cacete porque você com esses 1,56 aí tu não aguenta cair na porrada com a Anitta. Vou te dar dois motivos de por que o Bolsonaro foi eleito. Maurício Marinho aparece negociando propina com o empresário. Por trás dele estaria o então deputado Roberto Jefferson. Propina. Foi o motivo que as pessoas votaram no Bolsonaro porque, porra, tem muita propina e a gente quer acabar com isso. E aí votaram no Bolsonaro. eu achei que tu era só pau no cu, mas pelo jeito você é burro pra cacete também. Tu é tão idiota, teu nível de burrice é tão grande que tu colocou aqui uma matéria do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, que é esse cara aqui, olha só de quem ele é amiguinho agora. Adivinha quem foi que ajudou o Bolsonaro a se articular com o Centrão? Quem foi? Adivinha? Porra, imagina, o governo Bolsonaro e corrupção, porra, não existe. Funcionário fantasma e rachadinho no gabinete dele e dos filhos dele. apoio aberto à milícia, isso aí ele nunca nem fez questão de esconder. 900 milhões de orçamento secreto pra galera do Centrão. Bolsonaro foi eleito a pessoa corrupta do ano por um consórcio internacional de jornalistas investigativos. Então não tem nem como tu vir com a tua burrice e falar ah, mas isso aí é da Globo, né? A Globo é petista. Caso Queiroz usou 89 mil na conta da Michelle que até hoje ninguém explicou. Chefe da SECOM que recebia dinheiro de emissoras e agências contratadas pelo governo propina e corrupção. Obras feitas pelo Ministério da Saúde sem licitação. Ministério do Meio Ambiente recebendo dinheiro e ajudando no contrabando de madeira ilegal. Corrupção também. Ministério da Saúde e a compra de vacina pelo triplo do preço e a importação da Covaxin e da AstraZeneca onde estavam cobrando um dólar de propina por dose da vacina e isso no meio de uma pandemia com mil pessoas morrendo no Brasil por dia. Dinheiro na cueca desviado de recursos da saúde. Milton Ribeiro recebendo propina em Barra de Ouro de Pastores ministro da Casa Civil sendo indiciado por receber propina da JBS troca de vários delegados da Polícia Federal pra barrar a investigação que chega perto dele ou de algum parente dele. Eu não quero acabar com a Lava Jato eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Casem por favor homens casem muito. olha o que a esposa do Will Smith falou sobre o caso dele nunca disse que precisava de proteção foi no fogo da ação ele exagerou você que é cavaleiro que protege as mulheres é isso daí que te aguarda viu migão um beijo casem muito mas você homem esperto que não quer casar e quer ser um homem foda e curtir a vida link do meu curso gratuito na Bill o curso vai ser lançado amanhã espero todos vocês lá a não ser que você queira casar curso velho curso do Taylor Simão eu tô ficando caralho eu quero me matar agora eu tô a um passo de pegar o cadastro do meu tênis aqui e me enforcar com ele eu acabei de descobrir aqui mano o ápice do fracasso mano não é uma pessoa que gasta dinheiro fazendo uma harmonização facial que dá errado e a cara dela fica parecendo uma caixa d'água não é a pessoa que investe em esquema de pirâmide achando que tá fazendo day trade nada disso nada disso o ápice do fracasso humano o pináculo do fundo do poço é você entrar no curso do Taylor Simão o que ele falou aqui foi gratuito mas eu vi que ele tem curso pago também meu Deus do céu você que entrou nisso aí bicho não é red pill não é blue pill não é black pill a pílula que vai resolver teu problema é pílula de cianeto pode deitar na BR doido e esperar um caminhão passar por cima isso se o caminhão não souber quem é você porque se o caminhão souber que você é alguém que assistiu o curso do Taylor Simão mesmo que de graça o caminhão capota e mata todo mundo que tá dentro pra não correr o risco de tocar num ser humano tão fracassado e tão lixo quanto você você é um desperdício de oxigênio para o planeta Terra é por causa de pessoas como você que assiste o curso do Taylor que existe recado no elevador escrito assim confira se o elevador está no andar antes de entrar nele caralho bicho meu Deus do céu eu tô eu tô pra ter um derrame aqui o primeiro erro de venda do teu curso o primeiro erro é um curso pro homem ser mais foda e aí tem a tua cara falando como? que já acaba com a credibilidade palavra 1 deixa a sua mulher fazer mais dinheiro ela vai dar um chute na sua bunda vai te tratar igual merda é o que eu estou vivendo hoje nesse país relax isso é completamente natural e o nome disso é hipergamia lá vem lá vem as teorias desses burros basicamente hipergamia é a mulher se interessar pelo homem que tem mais a oferecer a ela então se ela ganha mais que você você não tem tanto a oferecer pra ela isso faz com que ela não te admire e vá procurar outro cara sim, exatamente isso a mulher não se apaixona por você ela se apaixona pelo que você pode oferecer a ela e provavelmente você não sabia disso e gosta de mulher mas não sabe como elas agem como elas pensam isso faz com que você esteja no escuro e eu sei que a maioria dos homens estão no escuro e pra isso existe o meu close que é basicamente uma lanterna que vai te mostrar o porquê que elas fazem e como elas fazem sexta-feira eu estou liberando as vagas errada novamente o nome disso aí não é hipergamia o nome disso é insegurança pra caralho falta de terapia isso é só insegurança do homem não aceitar que a mulher pode ser maior que ele em alguma área da vida estou pensando aqui no seu caso é complicado porque ser maior que você é muito fácil vamos ver a galera que está me refutando por que gente feia fala tanta merda eu como estudante de economia tentando ouvir isso tá estamos esperando a refutação vai vir né ao longo do vídeo vem ele não terminou o ensino médio tá eu não terminei o ensino médio mas vai me refutar não como é que é vou mandar aí é foda né mano aí caralho mano vocês que aceitam debater com o Taylor vocês são mais burro que ele dica pra você aí o Taylor te chamar pra debater tu fala assim meu amigo vai terminar a porra do ensino médio depois você vem falar comigo já taca isso na cara dele já esse tipo de gente você não debate você deixa falando sozinha porque lugar de burro é no pasto relinchando sozinho se você parar pra ouvir o burro você vai ser burro também por isso que ele fica falando dessa parada de pergamia aqui já é mais fácil ser alto que tu porque tu tem uns 56 ser mais bonito que tu muito fácil também ser mais estudado que tu você não se ajuda Taylor a diferença de nós dois aqui que enquanto você tá fazendo provinha de economia eu tô girando a economia eu sou empresário você não pois é caralho tu é porra doido olha isso aí empresário Taylor caralho agora é isso sustentado pelos pais é empresário agora vendi 10 cursinhos ali pra entrar no meu close friends do instagram eu sou empresário girando a economia do país porra o que seria do PIB do Brasil sem o grande empresário Taylor Simão vendendo seu curso pra moleque virgem que odeia mulher eu vou até repensar se eu vou postar esse vídeo ou não porque porra vai que o Taylor desiste de movimentar a economia brasileira e o país vai entrar em colapso eu não quero ser o culpado aqui do Brasil a economia do Brasil quebrar o cúmulo da inteligência absoluta da economia em vez de tá sei lá investindo gerando dinheiro com criptomoedas na bolsa de valores não tá fazendo trendezinha no tiktok parabéns mas bicho a tua vida é fazer trendezinha de tiktok o que que tu tá falando disso quais os requisitos de uma garota decente pra você cara primeira coisa virgem virgem é ter de família boa fiel fiel rica rica gata também tem que ser bonita não pode ser promíscua valores cristãos não pode ser feminista óbvio isso aqui porra é o típico cara que quer uma mulher conservadora virgem e aí faz vídeo na internet falando que é melhor gastar dinheiro com puta homens o que será que compensa mais sair com a garota GP ou com a mulher normal compartilhem o vídeo e deixem os homens enxergarem a verdade você vai ter que pagar pra sair com ela ela vai pegar geral ela vai dar em cima dos seus amigos ela vai te usar tentar te manipular pra conseguir coisas em cima de você ela vai fazer você perder tempo dando atenção pra ela só pra aumentar o ego dela e depois não vai querer sair com você ela vai fazer tudo que você pede na cama você corre o risco de sofrer uma falsa acusação saindo com ela corre o risco de você pagar e não receber pelo que você pagou agora presta atenção e percebe se você não tá perdendo muito tempo e pagando por algo que você poderia tá fazendo a mesma coisa por um preço bem menor e é bom a gente parar pra refletir um minutinho em como é difícil a vida das mulheres que trabalham com prostituição é muito difícil é muito difícil é uma coisa triste que a gente vê imagina você começa seu dia de trabalho sabendo que seu cliente é esse cara de tubarão martelo e vamos ser sinceros esse vídeo dele aqui isso aqui é desculpinha pro cara que não consegue pegar mulher se não for pagando o que eu até entendo porra quem é que vai querer de graça pode zoar o homem que pega a GP mas quem tá perdendo aqui pra garota de programa não sou eu é você porra mas aí as meninas tão perdendo demais hein porra mulheres olha o que vocês tão perdendo aqui o Taylor ele tá fazendo um trabalho incrível de evangelização mesmo sem ele saber porque eu tenho certeza que deve ter vários garotos de programa aí que largaram essa vida da prostituição e entraram numa igreja no outro dia depois que o Taylor apareceu como cliente a mulher aceitava tudo porra pagou faz tudo aí chegou o Taylor a mulher não aí aí é demais eu tenho limites não vou ficar com um anão de jardim só porque você tá pagando não o que que é isso na tua cara isso é cabelo de saco caralho que nojo isso aí não tudo tem limite tem que voltar para os caminhos do senhor eu não chego em mulher toda vez vocês ficam me perguntando é por que que você não chega em mulher porque você não alcança né aí porra tu tem uns 56 como é que tu vai chegar na mulher tu não alcança tu é do escada porque eu não preciso quando o cara é foda as mulheres chegam nele mas vocês vivem me pedindo ai Taylor como que chega em mulher você vai aprender agora então arrumei uma mulher padrão de olho azul e foi assim a conversa e aí mamãe comentei do óculos dela ela nem ligou aí já fui direto pro ataque perguntando se ela não queria criar alguém que seria no caso eu porque eu sou mais novo que ela e tem aquela piada ai pegar pra criar olha essa cantada de bosta aqui mano e ele posta os prints tudo cortado por que isso aqui mano o cara fez com dois celulares ou ele tem outra conta no instagram e mandou pra ele mesmo porque se tu acha que eu vou acreditar nessa porra aqui só se eu fosse um desses virjão de 14 anos aí que te segue pra acreditar nessa porra que eu não sou pra mim arrumar mais uma menina pra me ficar é coisa de 10 minutos e se você quer não precisar preocupar com mulher mais esse link na bia e participa do Close Friends é isso aí se você não quiser se preocupar com mulher faça o curso do Taylor porque é uma coisa que tu não vai ver na tua frente nunca mais eu sei o que você passa todo dia pressão que você tem que trabalhar e ficar rico que você tem que ser alto ou bem sucedido que você tem que ser corajoso tem que ser foda sim que você tem que durar uma hora entendo sobre toda a pressão que você passa mas você não fala mas sabe quem que não entende hoje eu fiz um vídeo falando sobre as piadinhas que homem sofre todo dia e você tá vendo aqui só mulher caralho agora eu tô triste de verdade mesmo eu tava zoando antes agora eu tô triste imagina o quanto sofrimento maluco o quanto fora esse bicho não levou pra chegar nesse nível aqui aí família eu tô aqui no clube eu acabei de dar fora numa loura de olho azul mano o que eu falei o que eu falei pra ela vou ficar com você não que você tem estria pra eu acreditar nessa sua historinha aí mano só se você disser pra mim que essa mulher tava usando óculos escuros uma bengala e tava andando com um cão guia aí eu acredito e assim é bom tu tomar cuidado porque tu ficar dando em cima de menino na piscina aí você pode acabar sendo mal interpretado aí o pessoal te catar aí num crime de pedofilia porque você só consegue entrar na piscina de criança sei que você não entra na piscina de adulto então fica o recado aí toma cuidado maluco se sobrar só você e mais duas mulheres no planeta inteiro a raça humana vai ser extinta o Muzi é milionário sim ele é mas ele tem 50 anos então pra ser justo vamos comparar o Taylor de 20 anos com o Muzi de 20 anos uma consulta com o Taylor de 20 anos é 600 reais uma consulta com o Muzi de 50 anos é 3 mil reais se eu não me engano quanto que era uma consulta com o Muzi de 20 anos nada né porque ele não trabalhava com 20 anos ah mas o Muzi de 20 anos era shapeado tá mas ele começou a tomar bomba com 15 anos com 15 anos eu tava ocupado demais estudando pra ser quem eu sou hoje estudando pra ser quem eu sou hoje primeiro tu não é porra nenhuma tu é só um moleque velho que tem 22 anos e fica enchendo o saco reclamando de mulher só porque tomou fora pra caralho na vida e tu não terminou nem a porra do ensino médio tu tava estudando o que? tem uma esposa linda ok ele tem uma esposa linda discordo mas se você acha ela bonita ok faz o seguinte entra no meu app vizinho e olha as minas que eu pego simples assim eu pego mulheres mais bonita que a dele e não é só uma é várias porra tu tá contando as minas que tu paga porra aí porra qualquer um velho qualquer um e tem duas filhas lindas uma não é biologicamente filha dele então isso significa que ele namorou uma mãe solteira e casou com ela depois e uma coisa que eu não quero é cuidar de um filho que não é biologicamente meu maluco pode ficar de boa nenhuma mulher no mundo vai querer que o filho tenha um pai tão bosta quanto você pode ficar tranquilo quanto a isso eu achei sacanagem ser eu pessoal querer comparar o Paulo Muzzi com o Taylor não é uma comparação justa e aí pra ser uma comparação mais justa eu vou colocar aqui o Taylor do lado de uma foto só do braço do Paulo Muzzi olha aí viu como o Taylor ainda perde e agora você adolescentezinho que parou no meu vídeo aqui veio me encher a porra do saco veio me xingar aqui você que é homem que fica nossa mas ele ele está certo existe esse negócio essa cobrança em cima do homem ter que ser sempre viril do homem ter que ser alto do homem ter que ter um membro gigantesco esse negócio aí porra eles estão certos é porque vocês são burros vocês não conseguem perceber que essa merda é só machismo também na cabecinha de vocês que é muito devagar pra entender vocês acham que esse negócio de machismo afeta só a vida da mulher mas afeta a vida do homem também tem um documentário da Netflix perfeito pra você entender do que eu estou falando que se chama A Máscara em que você vive que ele fala basicamente sobre esse problema aí de criar um homem desse tipo e o documentário mostra que esse tipo de educação machista que os caras nem percebem que é causa sofrimento pra caralho nos meninos ainda criança e depois mais ainda na cabeça de homens adultos porque aí cresce e vira esse tipo de bosta aí ou vira um cara deprimido pra caralho cheio de problema psicológico e não sabe nem como tratar até porque ele não pode tratar porque o homem não pode ter esse tipo de problema um dado muito importante que reflete isso que eu estou falando é que homens se suicidam quatro vezes mais do que as mulheres e é um negócio que é realmente desde criança tá ligado tu vê lá no parquinho quando uma menina cai e se machuca o pai vai lá abraça a menina pega ela no colo e fala porra você tá bem e aí quando é um menino que cai o pai chega lá e fala que porra é essa você tá chorando por quê o homem não chora vai ficar de chororô agora por qualquer coisa quebrou as duas pernas aí agora vai ficar nessa choradeira aí e aí com isso cresce um monte de homem que não pode falar sobre sentimentos não conseguem lidar com os próprios sentimentos e é incrível que eu sempre ouço isso por aí o cara fala não porra mas eu meu pai sempre me tratou assim sempre me bateu sempre falou pra não chorar me criou igual um homem e a minha vida é normal normal porra nenhuma tu já abraçou teu filho alguma vez? tu já falou pro teu filho que ama ele? como é que tu tem uma vida normal desse jeito? porra você foi criado a não lidar com sentimentos porque até pensar nesse tipo de coisa de sentimentos se é coisa de menina se é coisa de bicha o cara é criado assim cria um filho desse jeito aí o filho vai ter um filho um dia vai criado do mesmo jeito e aí fica nessa bola de neve eterna um monte de homem tudo fudido da cabeça alguns deles vão optar ali pela baixa autoestima ficar todo fudido quieto, calado vivendo em depressão profunda pro resto da vida e alguns outros vão porra pra disfarçar a extrema baixa autoestima vão ficar criando tiktok aí falando mal de mulher o dia inteiro então assim o Taylor e essa galera redpill esse pessoal esses incel isso é só resultado de machismo toda essa pressão que tu sente pra fazer as coisas igual um macho fodão isso é só machismo também você está sendo vítima de machismo só isso então é isso seu lixo acabou o vídeo por hoje não tem mais nada pra você ver aqui espero que você tenha aprendido aqui a forma correta de ser um um macho alfa de verdade não se esqueça de entrar no apoia-se ou no membros desse canal porque se não fosse por essa galera este canal já teria parado já no terceiro vídeo me segue no instagram lá eu estou colocando a agenda de shows lá que eu estou fazendo direto e principalmente compartilha o vídeo e se inscreve no canal lembrando que quando chegarmos a 50 mil inscritos vai acontecer aqui o grandioso vídeo do 30 minutos vendo o crente passar vergonha na internet então é isso até a próxima e aí e aí Obrigado.